A companhia da atriz Malu Rodrigues. Malu, mais uma vez, obrigado por ser acompanhado. Como é que está sendo para você mais esse envolvimento, mais um espetáculo brilhante da tua família de proteção? Está de novo em Vítor, em Célio de Amor. Eu assisti esse espetáculo quando eu tinha 14 anos, eu não ouvi isso. E eu disse para o meu pai, pai, eu quero fazer um espetáculo desde quando eu estava mais velha. E aí, me chamaram, quatro anos depois, eu estava com 18, me chamaram para substituir a Tati, Holly, e não pôde fazê-la, acho que eu ia viajar, uma temporada no Cláudio Nunes. E aí, eu acabei entrando para fazer e fiquei. E aí, logo depois, teve uma versão de apresentar algumas músicas, mudar algumas coisas, alguns andamentos, e aí me chamaram de novo para fazer. E é um espetáculo muito lindo, né? Está dez anos em Tati, todo ano, pelo menos, tem uma imagem do Vítor. E a gente se diverte muito, a gente faria isso aqui de graça, porque todo mundo é muito bonito, é um elenco muito maneiro, é uma galera muito talentosa, todo mundo se gosta muito, está muito leio. E é impressionante a sinergia com a plateia, né? A plateia parece que acompanha cada respiração dos atores, cada movimento, é uma concentração e uma promoção. Além de ser Beatles, que é uma coisa que todo mundo ama, a maioria das pessoas vem por ser Beatles, é um espetáculo até mais show do que uma historinha, não é uma coisa que é musical. Mas tem um enredozinho para ligar as canções. E a gente, acho que parte dessa energia que a plateia traz, também se junta com a nossa energia. Então é um espetáculo que às vezes a gente chega aqui, ai, poxa, o dia não foi tão legal hoje, as pessoas saem daqui muito felizes, é um espetáculo alto astral. Então é isso, toda forma de amor é isso, a gente ama, é muito amor que a gente dá nesse espetáculo, é muito amor que a gente recebe, e é um espetáculo que fala só sobre amor. E Beatles, além de ser atemporal, ela atinge todas as faixas etárias. Por que eu estou dizendo isso? Ela assistiu há pouco tempo um espetáculo chamado Beatles para crianças, impressionante como é que as crianças se envolviam também no espetáculo. Não, as crianças amam. Eu tive, a tia de uma amiga minha trouxe um grupo que faz aula de música e canta Beatles. Então, ela é de inglês, ela é de música, então eles estão cantando Beatles. E vieram 11 crianças, e elas ficaram fatinhas, a partir de maneira, eles amaram. Então acho que não tem idade, não. Não tem idade, não tem idade. Não tem idade, não tem idade. Agora uma curiosidade, como é que é feita a escolha das músicas? Cada ator tem o seu solo no espetáculo. Da época que você começou a fazer a primeira vez, foi Rei Jude ou foram outras músicas que você... Não, eu fazia o Rei Jude e fazia um outro solo. E o Lucy, que a gente repete no final, que é a música tendo da peça, não era solo, era coro. Sim. E aí decidiram curtirar um dos solos, principalmente porque a peça estava muito longa, e como a gente ia dividir com Baby Jane, a gente tinha que dar um enxugado. Entendi. E a gente acabou enxugando algumas coisas que às vezes ficavam meio arrastadas, assim. Então, o espetáculo acho que está super... É um hora e vinte só, então a gente faz um pique, assim. Então, na verdade, o Rei Jude já era da Tati, quando eu entrei, e a gente tem o timbre parecido, a gente tem o mesmo alcance vocal, a gente tem a Soprana também, e a gente tem a voz bem parecida. Então acabei ficando com o Rei Jude, e depois entraram músicas novas, quando veio a outra versão. E eu já estava. E agora as coisas vão meio que mudando. Aquela perto do final Imagine sempre fez parte. Não. O Imagine, na verdade, não é do Beatles, mas é uma música muito emblemática. Sim, sim. E, na verdade, foi da ideia das participações que surgiram, e a gente decidiu colocar o Imagine, que é a música musical, e tem tudo a ver com o momento. E pra você, dos Beatles, né? Como o Beatles apareceu a primeira vez, não só a primeira vez, que você se mexeu com a música dos Beatles, e desse espetáculo, qual que você gosta mais, independente de interpretá-la ou não? Bom, eu conheço o Beatles por causa do meu pai, tem vários CDs dos Beatles, a gente conta muito do carro, meu pai é da época do CD ainda, eu também sou, amo CD, e conheço o Beatles por causa do meu pai. Imagina! Ah, eu não sei se você tem uma música preferida. Eu amo o vídeo, e eu amo o nosso dueto, e pra mim é uma coisa emblemática, assim, os dois juntos. É lindo, 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 né? A gente estava conversando com o seu pai, por um pouco de espetáculo, e uma coisa que ele estava falando muito sobre, um outro projeto seu, sobre a vida da Vanderlei, da Jovengoire, e ele estava falando da ansiedade do grupo, de saber a opinião do Roberto, como é que está para estrear, né, Vanderlei? Vai estrear no ano que vem, a gente está escrevendo o Diego e algumas canções, ele vai estrear no início ano que vem. Ah, e a Vanderlei falou que eu quero ver também, eu encontrei com ela aqui no Tiago Neto. O Roberto já viu, né? O Roberto já viu, amou, chorou, amou. O Erasmo já viu. O Erasmo acho que não viu, quando eu falei há pouco tempo atrás que o militarista era o diretor, ele não tinha visto, e ele falou que não queria ver. O filho dele assistiu e quase morreu de chorar. Mas o Erasmo mesmo, ele não tinha assistido, e até então, ele não queria ver até o Dia da Estrela. Não sei se isso mudou, pelo menos tempo que eu não ia falar com o Luís, mas o filme está lindo. É um filme musical, praticamente. Tem muita música. E é muito bem cantado, Gabriel Leão, Maniché Sué, a gente fez um bom trabalho, eu acho. E eu espero que todo mundo goste, principalmente o Erasmo, a Wanderlei e o Roberto, que já amou, graças a Deus. Queria te dar os parabéns também pelo Caseiro, Matemática de Suspense, eu que sou fã de Ritchcock, que é essa tal, que é brilhante. E tem outro projeto de filme nessa mesma linha, que você funciona também muito bem como atriz, nessa linha de filme de suspense, no ar. Não, na verdade, tem uma novidade vindo aí com outro projeto, mas não posso dizer nada ainda. Quem sabe, na próxima vez que vocês já assistirem, eu já posso dizer isso. Mas só. Mas vai ser uma boa surpresa para você. Vai, vai ser bem legal. Eu espero que seja legal, né? Muito obrigado pelo teu comentário. Obrigada a vocês. Sucesso sempre, que haja mais prorrogação. Amém, obrigada. Até logo. Até logo.